MÚSICA Vocês prometeram o time de ponta com orçamento igual do Flamengo! Não tem conversa, porra! Não tem conversa! Não tem conversa! Mas, Vascão, vamos nos divertir! Autorizou! Rolou a bola! Vamos, Vasco! É assim, hoje é o clima, é assim na narração! Olha o Vasco, o Prachedes! Recuperação do David, com o Piton, para o Prachedes! É, Prachedes! O Prachedes! O Prachedes! Chega! Chega, Ramon! Chega, Ramon! Chega, Ramon! Porra! Ele não acerta uma, Ramon! Um passe, ele não acerta, Ramon! Ah, não dá, porra! Não dá! Não dá! Porra! Ah! Aí o torcedor! Tô com ele! Tô com o torcedor! Aí o torcedor entra em campo, pra vibrar com esse time! O que tá voltando é vibração, porra! Tá voltando vibração, caralho! Saiu! Voltou a bola! Com o Léo! Vamos, Vasco! Léo Jardim! Sai jogando! Vamos, Vasco! Vai, João Vitor! Avançou! Sofreu a marcação, empurrada é falta! Na força, na disposição! Vamos, Paulo Henrique! Ganhou! Vai, Paulo Henrique! Vai, Paulo Henrique! Vai, Paulo Henrique! Vai, Edson! Pro fundo, tenta o cruzamento, porra! Errou! Ah, que pariu! Edson! Pagaram 5 milhões nesse rapaz? É sério? 5 milhões no Edson? Tá bom! Tchau! 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 28 minutos! Paiê! Levantou a bola na área! Subiu quem? Verrete de cabeça! Muito mal! Pro alto! Sai o Fabrício e faz a defesa com tranquilidade! Aposente Fácil, lá você entende como funciona a regra do jogo Como aposentar, não perder tempo, planejar a sua vida financeira Aposente Fácil é a dica pra você Aqui desceu o negócio e bateu na trave gol deles Houve um equívoco Desceu de pé em pé Agora, amigos Agora já era Agora já era Agora o caldo entornou Que agora vem retranca, claro Os caras vão se fechar O do Bill, número 10 Que vergonha Uma vergonha Uma vergonha Perder pro 9 Iguaçu A vaga na final do campeonato estadual É uma vergonha Resultado vai na conta Do Ramon Dias Agora Merece o resultado? Merece Ridículo o time hoje Ridículo Ridículo o time do Vasco Ridículo Infelizmente é merecido É uma vergonha Valor do investimento Estão traçando a linha lá Pra ver se há impedimento ou não Agora o Apco para Não O Apco parou pra hidratação Só na cabeça do Vasco O Paiacraque Está mal no jogo Está mal no jogo Claro que está Mas 15 minutos para acabar o jogo E olha Do jeito que está Meus amigos Realmente Eu não vejo futuro Com o time jogando assim Costas do Verrete Do Cleiton Cleiton recupera Traz pra dentro Bateu com a direita Em cima do Fabrício E o Apco vai acabar o jogo E o Apco vai terminar o jogo E o Vasco está Eliminado do campeonato carioca É isso nação Deixa nos comentários O que você achou Desse novo episódio Do quadro Vamos rir E atenção Para o que eu vou falar Coisa séria Muitos estão assistindo Os vídeos do canal SRN Principalmente O quadro Vamos rir E não estão deixando O like Então aproveita Que estou pedindo agora Deixa seu like no vídeo Para ajudar No engajamento Do conteúdo E compartilhe O link Para que mais rubro-negros E também não rubro-negros Ter acesso Aos nossos conteúdos E é claro Se inscreva no canal Se você não é inscrito Aqui no canal SRN Você está perdendo Muita coisa Porque tem muitos Conteúdos legais Então se inscreva No canal E ative O sininho Das notificações Para ser Um dos primeiros A assistir O novo episódio Do quadro Vamos rir Beleza? Até o próximo vídeo Saudações Rubro-negras E aí E aí